Estão abertas as inscrições para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O estudante do ensino superior tem até 30 de abril para se inscrever. O programa foi criado para financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares. Karen, de 25 anos, se desdobra para conciliar os estudos e o cuidado com os filhos de 2 e 3 anos. Ela está no terceiro semestre do curso de letras em uma universidade particular de Itaguatinga, cidade a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Desempregada, conta que só foi possível realizar o sonho de entrar na faculdade com financiamento estudantil, o FIES. Devido às circunstâncias do meu filho ser especial e eu ter que cuidar dele, eu ainda não posso trabalhar. Então, graças ao FIES, eu posso fazer a faculdade, fazer meu curso, me formar e futuramente entrar em um bom emprego e pagar. Posso realizar meu sonho de ser professora. Karen está entre os mais de 730 mil estudantes que fizeram contrato com o FIES em 2014. Só nos últimos 5 anos, mais de 1 milhão e 900 mil alunos escolheram o financiamento estudantil para realizar o sonho de ter um diploma de curso superior. Nesse período, o investimento do governo federal ultrapassou os 28 bilhões de reais. Quem tiver interessado em seguir o mesmo caminho da estudante de letras, já pode pedir o FIES. Podem recorrer ao financiamento estudantes matriculados em cursos superiores que tenham pelo menos nota 3 nas avaliações feitas pelo Ministério da Educação. O aluno precisa fazer um cadastro no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. Em seguida, ele faz a inscrição informando os dados pessoais do curso e da instituição de ensino. A partir daí, o estudante tem 10 dias para validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento na própria instituição de ensino. Vencida esta fase, ele deve procurar o banco escolhido para formalizar a contratação do financiamento. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril. Para Karen, o diploma de ensino superior vai garantir um futuro melhor para ela e para os filhos. Vai me ajudar porque eu vou poder seguir uma carreira profissional, vou poder ir atrás dos meus objetivos, vou poder dar uma vida melhor para os meus filhos, provavelmente pretendo fazer um pós, um curso de especialização e um mestrado.